Tudo bem com você? Me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, também sou técnico em segurança do trabalho. E hoje a gente vai estar reagindo a um vídeo de um acidente, isso mesmo, que um profissional acabou sofrendo numa queda de altura. Vou estar reagindo e comentando sobre ele. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Então, eu vou comentar isso aqui, tá? Como profissional da segurança do trabalho, mas também como alguém que recebeu o vídeo. Está rolando na internet, não sei de onde é, não sei que país, não sei quais equipamentos exatamente o cara tinha, mas vamos reagir ao que aconteceu, tá? Vamos lá então, dá pra ver que existe um trabalho em altura aqui, tá? Tem alguma coisa aqui atrás, aparentemente me parece um andame pelas rodas e tal. Tem alguém aqui embaixo e uma escada aqui, vamos lá então. Olha o que acontece, né? A gente vai voltar aqui. Observe que esse senhor está olhando pra cima, pra onde alguém está efetando o trabalho. Tanto que a hora que o cara cai, ele já pula pra trás aqui, ó, tá vendo ali, ó? Vocês estão vendo, ó? E ali fica dependurado, né? Pendurado, dependurado, como você quiser chamar, pelo cinto de segurança. Olha ali, ó. Vocês estão vendo, ó? É isso que aconteceu com ele, tá? Vamos voltar de novo aqui. Olha ali, ó. Quebra alguma coisa, né? Ele cai. Não sei o que era, se era um forro de drywall, de gesso, enfim, não sei dizer, mas olha o que acontece. Bem, primeira situação, tá? Que eu posso dizer pra vocês. Esse cara aqui nasceu de novo, segundo, brincadeiras à parte, ele provavelmente vai sentir uma dor horrível nessa região, ou sentir uma dor horrível nessa região, tá? Região aqui, lateral da virilha, órgãos genitais. Isso se ele não sofrer algo pior, acredito que não, tá? Mas observe o que acontece. Primeira situação, a área de trabalho em altura deve ser isolada, sinalizada. Isso aqui não era pra ter nada embaixo. Se tinha um profissional em cima, existia o risco de queda, né? Essa área não podia ter ninguém embaixo. Era pra estar isolada, literalmente, né? Segundo, o que esse senhor tá fazendo aqui sem capacete, sem nada, né? Olha o que acontece. Tem alguém dentro do carro aqui também, acredito que fazendo algum trabalho, olha bem o que acontece. Quebra, né? O senhor já dá um pulo pra trás com susto e já corre pra ajudar ele. Observe que o profissional sai daqui, ó. Né? Tava fazendo alguma coisa no carro, não sei se é uma oficina, alguma coisa assim. Tem uma aparelhagem de solda aqui também, né? E olha o que acontece aqui, ó. Ele caiu, eu não consigo saber a altura aqui, tá? Imagino eu, tá? Isso eu tô falando na minha inocência. Imagino eu que aqui tinha uma altura de 4 metros ou, de repente, mais. Por quê? Porque essa escada aqui é uma escada grande. Observe que ele teve que estender ela, né? Pelo menos um ou dois degraus pra conseguir chegar ao ponto onde, de repente, ele queria pra poder subir. Isso se ele não subiu por essa região, se era um andame ou não, não tem como saber, tá? Mas digamos que ele subiu por aqui. Então, você observa que ele poderia estar numa altura mais ou menos aqui, né? Sei lá, uns 4 metros de altura. Ele teve essa queda aqui, ó, né? Vamos lá de novo pra entender. Ali, ó. Olha só. Aqui, observe que ele tá caindo de costa, né? Olha a parte da cabeça. Eu não vejo também capacete aqui nele, tá? Olha só o que acontece. Ele vai caindo. O cinto para. E as pernas dele são projetadas pra baixo. Ele cai de cabeça, ó. Ali, ó. Né? Parte das costas projetadas pro chão. Olha ali, ó. Aí, o cinto para ele e as pernas se projetam pra baixo ali, ó. Né? E eu realmente não consigo identificar. Me parece que esse cinto, ele tá preso. Me parece que tá preso aqui. Não sei. É difícil dizer. Se ele tá preso aí por um dos pontos, é na parte aqui do suspensório, no peito. É difícil dizer. Ou o cinto tá frouxo e a impressão que dá é que ele tá pela lateral. Eu não posso dizer avançar muito porque realmente é difícil, né? Me parece que tá pela parte do central aqui, ó. Né? Esse ponto aqui. Deve ser um cinto aí de cinco pontas, acredito eu. É um modelo paraquedista, o que parece. O que eu tenho pra dizer é que a parte de queda foi muito alta, tá? O cinto, ele sempre tem que ser ancorado. A parte do cinto, ela tem que ser ancorado. O seu equipamento que vai promover ali a sua proteção. Seja trava-quedas, seja o talabarte, ele tem que ser colocado o mais alto possível. Pra quê? Pra que numa queda o efeito de impacto do seu corpo seja o menor possível, né? Por isso até existe hoje talabarte com APS pra reduzir esse impacto. Porque apesar de você ficar pendurado pelo cinto, você tem um impacto, seus órgãos internos, o seu corpo, o seu músculo, o seu esqueleto, ele sofre essa aceleração, essa velocidade e depois tem essa parada brusca, esse impacto. Isso pode ocasionar diversas coisas no seu corpo, né? Diversos efeitos ruins, hemorragia interna, uma série de coisas. De repente uma fratura, enfim, né? Então dá pra ver que ele sofreu uma queda muito grande. Não sei dizer depois o que aconteceu com ele, né? Me parece que tá consciente, ou pelo menos momentaneamente. O senhor aqui rapidamente para, troca duas, três palavras com ele ali. Não parece que sofreu grandes coisas, visualmente falando. Mas essa área era pra tá toda isolada, né? Deveria ter alguém aqui supervisionando esse trabalho em altura, cuidando. Esse profissional deveria estar ancorado num ponto mais alto. Ele não deveria ter sofrido toda essa queda, todo esse espaço aqui de freagem do corpo dele, tá? Então quando você vai fazer um trabalho em altura, nada embaixo. A área tem que ser isolada, sinalizada. É importante que tenha outro trabalhador cuidando de você, né? Um supervisor pra trabalho em altura cuidando de você, garantindo que seu trabalho tá seguro, né? Até porque você pode estar lá em cima, pode ficar tonto, pode passar mal, né? A gente é humano. E também procure usar EPIs, né? Às vezes o cara vai comprar um cinto de segurança ali, quer pagar mais barato. Um cinto paraquedista, quer pagar mais barato. Compre um cinto paraquedista com acolchoado nas pernas, na cintura. Nessa região aqui do suspensório, pra você trabalhar com mais conforto, tá? E numa queda também, vai trazer menos escoriações pro seu corpo também, tá? Então o que eu tenho pra dizer aqui é que esse cara nasceu de novo, né? Se de repente você sabe onde foi esse vídeo, o que aconteceu literalmente, se esse camarada tá bem ou não, né? Às vezes eu tenho um pouquinho que conhece. Não sei se é no Brasil ou não é. Mas deixa nos comentários aí, de repente você viu algo a mais que eu não vi. Eu também quero aprender com você. Deixa nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo aí, né? De reação, me fale que eu vou continuar fazendo. Vai ser o maior prazer do mundo também. Porque eu sou técnico, eletrotécnico, mas também sou técnico em segurança do trabalho. Então eu consigo contribuir em outras áreas que também vão te ajudar. Um grande abraço, se inscreva aqui no nosso canal, veja as nossas videoaulas e também conheça o meu trabalho. Nós temos uma escola de cursos online voltada pra elétrica, automação e normas regulamentadoras, tá? Mais informações no WhatsApp ou na descrição. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.